O Ministério da Educação divulga hoje à tarde o resultado da avaliação dos cursos de pós-graduação estricto senso. Mais de 5 mil cursos foram avaliados. As instituições de ensino repassaram informações referentes aos cursos ministrados entre os anos de 2010, 2011 e 2012. Essa avaliação é realizada pela CAPES há quase 40 anos, de 3 em 3 anos. Mais de 1.200 consultores de todas as partes do Brasil participaram da avaliação. De Brasília, Leandro Alarcon.